Hoje, eu e o Klaus nos transformamos em mobiles e fomos até a última forma deles. Quer ver como foi? Fiquei até o final do vídeo pra descobrir. Então vamos novamente, estamos aqui novamente. É, ele secou de parte e o melhor ainda é que o mapa é completamente normal, né? Ele não tava fragmentado ou coisa do tipo. Ah, sim. Porque antes tinha um buracão aqui no Meife, mas ó, qual que você quer atrás? Porque meio que sumiu do nosso livro, mas dá pra saber ali qual que nós não tínhamos. É, não sei, eu não sei o que que são esses bichos alguns. Pô, tem uns que a gente tem que encontrar um posto pillager, o que que você acha? Pode ser. Tipo, o alheio e o próprio pillager. Tem o creeper também que a gente não pegou, a gente pode achar no caminho. Pode ser, pode ser. Chegamos aqui num posto pillager. No posto pillager, ó, geralmente os alheios eles ficam perto daquele negocinho ali presos, ó. Ah, eu acho que eu vi um. É, ó, oxe, eles tão livres? Tão soltos, soltaram os bichos. Oxe, passa perto. Pera, aqui não tem, passa perto. Tá, peguei. Peguei, peguei. Tá, agora, ó, tem o pillager com bandeira. Não, é. Mas tem o com bandeira, né, tem que derrotar eles, calma. Eu vou virar o super galeão do tutorial e vem. Calma. Vem, vem, vem. Eu morri pro galeão do tutorial. Mas tem que pegar o quem? É o do bandeira? É, que a gente matando o do bandeira, a gente ganha uma rage de vila. E daí a rage de vila a gente pode... É, conseguiu do ravager, que é outro mob. Ai, tão me batendo. Cuidado aí, cuidado aí. Ó, de primeira a gente pode fazer o igual a lei, o que você acha? Pode ser. E olha, gente, de eleis. Estamos de smurfs. Eu não sou um smurf. Você é uma smurf absurda. Eu não. Mas, ó, ó, não vai ter habilidade. Uma só, pelo menos. Olha, olha esse grand block que bonitinho. Olha, olha esse grand block. Aí dropou, usou, puxou. Eu achei bem inútil. Dropa aí, dropa aí um item. Eu achei... Não sei. Roubei? Não roubou, não. Roubei? Não roubou, não. Joga na roubidinha. Tudo bem, tudo bem. Importante agora a gente evoluiu ali, que a gente vai ter que derrotar aqui uns mobs normais. Eu achei que tá em graça o dele. O dele? Não, vai que a evolução dele é bacana. Será? Eu tô em dúvidas. Eu não sei. Ó, vamos fazer o seguinte. Enquanto você tenta aí upar o bagulho da lei, eu vou enfiar numa caverna ali pra pegar o morf do creeper. Você vai se enfiar numa caverna? É, só pra eu pegar o morf do creeper aqui rapidinho. Como eu vou, daí eu saio rapidinho também. Ah, então tá bom. E daí cada um é um ponto diferente. Faz sentido. Conseguimos evoluir até o máximo e agora eu vou. Isso aí, só. Eu vou aí te mostrar o meu poder. Ah, depois eu mostro. Tá bom, evolui aí. Sai da frente, ô Gris. Será que você vai virar um aleibissudão? Eu não sei. Tá carregando? Eita, virou um cavaleiro aleibissudão. Não sei o que é isso. Eu também não sei o que é isso. Ah, ficou bonito? O que você faz aí? O que é isso? O que é isso? Não sei, eu tenho uma bolinha. Ela arremessável? Não sei o que tá acontecendo. Acho que é, mas é invisível. Olha o meu poder. Ué. É, eu sou um crepe. Ah, eu peguei objetos de longe. Então você é um ímã. Talvez. Meu momento, meu momento. Tá, vai lá. Olha, olha o Peeper Bissudo evoluindo. Cadê? Tô evoluindo. Tá vindo os raios. Tchau. Tô vendo. E, e, e... Que isso? Que isso? Nossa, achei que ia ficar completamente diferente. Eu virei um Peeper Bocudo. Você tá... Ai, você tá estranho. Nossa, eu tô esquisito mesmo. Eu ando estranho, ó. E eu tenho um poder aqui, ó, chamado Charged Bursch. Aham. Eita, melhores a longe, né? É, bom. E o outro aqui chamado Charged Bursch. Ah, você atira coisa. Ai, você atira coisa. Ufa, poderoso. Poderoso crepe. Agora a gente tem que matar mais 20 pra gente poder chegar à nossa forma final. Chegamos aos últimos níveis. E licença. Vamos embora. Eu já ouvi. Você é o primeiro de novo? Não, tudo bem, então. Eu vou. Eu, hein. Tudo bem, tudo bem. Eu, hein. A lei Bissudo recebe sua última forma aí. Vamos ver. Não. Virou um olhão. Não gostei. Ah, eu achei maneiro. Não gostei. Tava esperando algo mais legal. Algo mais legal? É. Pera, deixa eu evoluir também. A gente testa nossos poderes. Tá. Eu não sei o que o lendário clipão vai virar, não. Eu posso andar enquanto tô aqui? Não posso, né? Eles pensaram. Eles pensaram demais. Será que ficou maneirão? Nossa. Aí, a gente já tá meio parecido, de certa forma. Por quê? Ah, por causa do rosto. É, mas tem um rostão escondido, assim. Você parece. É, minha mãe. O que que eu pareço? Parece uma larva. Nossa, eu pareço um... Bissudão. Uma lagarta. Vai. Use seu poderzão aí primeiro. É só... É só esse Psy meteoro que não faz de nada. Tenta usar de novo. Oxi. Eita. Você não viu? Ah, eu vi. Caiu meteorão ali na frente. E tem esse Fortune Catcher. Que eu acho que pega o item aleatório do nada. Depois carvão. É, faz muito sentido. Ó, eu vou usar o meu poder aqui embaixo pra não explodir ali. Tá. Eu tenho esse Condensate Burst. Ai, pegou em mim. Nossa, que grande. E esse Boom Blast. Explode aqui pra frente, ó. Tá vendo? Aham. Pô, maneiro. Maneiro. Gostei. Oh, tô voando? Como assim? Eu tô voando. Acho que você perto de mim passou ali e me deixou meio leve. Acho que foi porque o destaque é um negócio. Ah, faz sentido. Ó, agora aqui tem como a gente pegar a Vex, que é a versão do mal do Alei. Que isso aqui? E tem como pegar o outro. Pô, vamos matar lá aquele Pillager, daí a gente começa a raid e a gente pega os bagulhos. Ah, tá bom. Tá, a gente tá chegando aqui perto da vila pra poder aplicar o efeito dos Pillagers, das raids. Ó, vai começar a raidzona. O negócio vai ficar louco. Aham. O nosso objetivo é uma Vex, que é tipo um alaizinho menor e também o Ravager, que é um bicho dão gigante. Tá, eu acho que eu sei qual que é. Ou não, mas... Como você já pegou a lei dessa vez, eu vou tentar pegar a Vex e tu pega o bicho dão gigante. Tá. Pode ser? Pode ser. Ó, começar aqui a raid. Todo mundo vai começar a esconder nas casas e a gente tem que proteger. Pô, somos bichos super poderosos. Eu não confio muito em mim, não. Eu vou falar uma galera vindo aqui e a gente vai pra cima, ó. Tá vendo? Tô vindo aqui, ó. Tô vindo aqui, ó. Então, tome. Você me matou. Tá, voltamos, né? Vai mal, meus poderes, eles são... Eles são um pouco perigosos. Pô, pior que era pra proteger a Vex é o mais destruído do que... Né? Então, né? Você tá... Nossa! Você tá trabalhando contra? Não tô, juro, juro que não tô. Ô, você mandou o maninho voando ali. Eu mandei, tá. Tá. Precisamos de cabeçudões. Eu acho que é só no último round aqui da raid que eles aparecem. Será? Enquanto tiver a village aí vivo, a gente tá suave. É? Eu acho que ainda deve estar vivo. Eu espero que tenha alguns vivos. Ó, cadê? A gente tá vendo eles? Não. Dá hora que eles se empolguem com o negócio. Não. Ué. Ué, cadê? Achei! Achou? Então, pra cá. É aquilo ali? Não, né? Esse cachorro aqui. O gigante? Não, acho que não é, não. Calma, sai. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, meu Deus. Ué. Tá, tamo bem. Tem esse. Ele, ele mesmo, ele mesmo. Passa por ele. Ih, passei. Peguei. Não, cuidado. Eu quase... Eu se fudo errado, eu se fudo errado. Você tá matando o villager. O villager. O de cuca villager. Tá, agora a gente vai precisar de um villager. Um pillager, no caso, que ele tem, tipo assim, uma roupinha meio de mago, entendeu? Tá. E daí esse que tem uma roupinha meio de mago, ele que coloca o Vex no mapa. Eu tô sem comida. Eu tô sem comida. Eita, vai escondendo aí. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É aparentemente não. Então, toma. Ai, tem uns bichos do Minecraft tentando me matar. Cuidado com o bicho do Minecraft. Calma. Tem essa bruxinha aqui também. Falta só mais um bicho vivo. Ai, deixa eu pegar comida. É o último bicho vivo. Ah, tá aqui. Ele tá tentando lutar com não sei o quê. Mate ele. Vem cá, vem. Tô tentando, mas é difícil. Boa, boa, boa. É difícil, tá? Será que se ele cair, ele já vira a janta? Virou. Oxi. O quê? De você que eu tô tomando dano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Só um com roupinha de mago pra nossa felicidade. Só precisamos de uno. Unzinho. Nossa, a vela tá mais destruída do que protegida. Quem será que tem que isso? Que absurdo. É, né? O quê? Nada. Você acha que eu tô envolvendo? Imagina. Achei. Com roupinha de mago? Sim. Tá, eu tô indo nele, eu tô indo nele. Ó, ele tá voando. Não pode morrer, invoca Vex. Não. Isso, invoca. Não, eu não quero o Revenge, eu quero a Vex. Vem cá, vem. Invoca, invoca, invoca. Ele tá voando de novo. Isso, invoque, invoque, invoque. Não, ele morreu. Ele morreu. Não, ele morreu ou não. Mata o outro aqui. É que eu tava tentando matar esse. Calma. Meu Deus do céu. Tem outro aqui. Tô bem, tô bem. Fim, quem disse que não? Tá, mas vai aparecer outro cara com mago. Eu espero. Eu espero que sim. Eu espero, honestamente, que ele apareça. Eita. Ih, viramos o herói da vila. Mas não tem problema, não. Não tem problema, não. Eu acho até, na verdade, que eu peguei o Morphe. Vamos só primeiro dormir aqui, que o negócio tá osso. Tá, voltamos. Ó, seguinte. Eu não peguei o Summon do Vex. O Morphe dele, no caso. Mas, pelo bem do entretenimento, eu evoquei o Vexzinho aqui, tá? Usei comandos ilícitos. Usou esse. E agora, fião, agora eu sou o Vexzinho, bicho dão. Tchau, meu poder aqui é o cortisão voando. Aham. Qual que é o seu poder, Flanice? É esse aqui, ó. É, então. Ó, a gente tem um poder muito parecido, na verdade. Só comendo ar. Parece o tempo. Mas, ó, agora a gente tem que começar o papo, porque são 20 móveis que a gente deslocar nessa próxima forma. Agora que a gente conseguiu tudo, podemos evoluir. Foi primeiro. Não foi, não. Foi das duas últimas vezes que foi primeiro, então eu estou aqui, ó. Eu, hein. Tá preparada pra ver o que vem? Acho que você vai ficar igual a uma lei. Pô, eu não duvido, né, já que eu basicamente sou a lei do mal. Exato. Será? Tô trevas. Tô trevas. Tô trevas. Eu estou aqui, uma lei de fato das trevas. Mas eu estou muito mais curioso pro seu bicho, sabia? Ué, e por quê? Porque ele parece a mãe da onda. Sei lá. Eu acho que sim. Não quer evoluir. Como quer evoluir? Porque não quer evoluir. Agora vai. Eu estou muito curioso porque seu bicho já é muito grande por si só. Imagina evoluído. Eita, tá armadurado. Eu sou um touro. Você tá um touro armadurado? Não gostei. Não gostou? Não. Pô, parece que eu achei que seria muito mais insano. Eu gosto quando vira um bicho. Tá, use aí seus powers. Tá, tem esse. Que é o dashzão e quebra. E tem esse daqui. Qual? Eita, derrotou o cara ali longe. Eu nem entendi o que faz. É tipo uns pisão que dá um dano em volta. Olha os meus aqui. Eu tenho esse haunted slash. Que é tipo, ó, esse socão no ar que solta uma fumacinha, ó, de novo, ó. E um. E esse outro aqui, ó, que é o haunted sword. É um cortezinho. E eu teleporto. Nossa, eu sou meio das trevas, né? Meio não, né? É, eu sou isso. Trevoso. Bom, agora mais 20 mil. Conseguimos tudo de novo. E eu fui. Você foi? Fui. Tá, morf, morf. Vamos ver. Eu não tô botando expectativa, queria dizer. Ô, eu achei que você ia virar um bichão gigantesco do mal. Que que é isso, cara? Nossa. Você virou um bicho do Shadow of the Colossus? Não joguei, não sei o que é isso. Tá igualzinho. Ó, deixa eu vou ler também aqui primeiro agora. Nossa, eu virei emo. Você virou um touro emo. Você virou um touro Furdinando versão emo. Não gostei. Vou chegar aqui em perto também. Será que eu vou virar um ceifador? Talvez. Tem cara, né? Uhum. Vamos ver, vamos ver. Tô virando. Ó o poder vindo. Ih, foi isso mesmo. Foi um ceifador. Olha. Ó, esperável. Foi desesperável. Não gostei. Você não gostou? Não gostei do meu. Não tô gostando dos meus. Tô achando sem graça. Vai, testa os seus poderes primeiro. Tá, ó. Tá. O primeiro é esse aqui. Nossa, pegou em mim aqui em cima. Ah! E agora? Passei daí. Dá pra me salvar? Não vou. Poderia me salvar? Tá, salvo. Obrigada. E tem esse daqui. O Pisones. O Pisones. Não tem mais nada de legal. Eu tenho esse aqui, que é um corte trevoso. Você viu? Aham, vi. Ó, viu? E o outro aqui, que é o que é a foice. Ah, entendi. Entendi. Nossa. Nossa. Você não tava com a vida cheia? Eu tava. Ah, esse emo aí é forte, hein? Oxi. Que isso, meu parceiro? Vai com calma, hein? Caraca, eu fiz só uma. Que isso? O emo tem poderzinho imaginável. Bom, forte ele é, né? Bom, forte ele é.